Há 41 anos que os brasileiros e angolanos têm laços treitados em vários domínios. Veja como os brasileiros se identificam com a cultura angolana que esteve em evidência nas celebrações do 11 de novembro nas terras do Samba. Desde os pratos típicos de Angola ao som do nosso Samba, quem esteve na festa da Dipanda no Brasil não mediu toques para se embalar na dança ao som da Banda Maravilha. Acho que juntando as duas culturas a coisa fica mais linda ainda, né? Eu vi um show aqui agora que é perfeito, então juntando tudo fica tudo muito melhor. E só é isso aí que vocês viram agora. Não é à toa que se costuma dizer que os angolanos e brasileiros são povo irmão e a sua proximidade vai além da dança e da música. O Brasil tem uma ligação muito forte, uma ligação de gratidão com Angola por tudo que nos ofereceu para a nossa cultura. E num momento de grande dificuldade econômica, a forma de superar essas dificuldades é ampliando a integração entre os povos. Nós aqui de Brasília queremos fortalecer cada vez mais a integração no âmbito econômico, social, cultural com esse querido povo de Angola. Somos próximos no sangue, na música, nas nossas relações de desenvolvimento. Então é algo que, embora nós devamos sempre reafirmar, quase dispensa reafirmação porque a nossa proximidade é evidente e fala por si. A festa da independência de Angola no Brasil juntou figuras diplomáticas, entidades governamentais, músicos e gente amiga de um país que celebra a sua independência há 41 anos. É uma oportunidade de nós, apesar de estarmos fora do país, termos o contato com a nossa cultura, com os nossos compatriotas e convivermos. Repensarmos o momento em que atravessamos, as conquistas que tivemos ao longo desses anos, mas dos desafios que temos daqui para a frente. Então é um momento de reflexão, mas é um momento de celebrar. Celebrar e fortalecer cada vez mais os laços que unem o Brasil à Angola, um país que hoje se internacionaliza pela sua cultura, gente e musicalidade. O conceituado músico brasileiro Martinho da Vila é um dos muitos músicos do Brasil que nas suas atuações internacionais faz questão de interpretar os sons de Angola. Eu me sinto em Angola quando eu escuto um sema. É o regresso às suas origens. As orelhas totais, acho que a minha ancestralidade toda é angolana. É esse ritmo que eu gostaria de ver o povo brasileiro dançar, enquanto um povo vindo também da África. Não, mas dança muito. Nos meus shows sempre, volta e meia, não em todos, mas volta e meia, na maioria deles eu canto, eu faço um momento de sons de Angola, de semba, que todo mundo dança, em qualquer lugar do mundo eu esteja. E aí E aí Obrigado.